Música Morena pros meus braços, minha morena vem cantar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo, sem graça fona deu só raia Quero ver tu remexendo, sem graça fona deu só raia Quero ver tu remexendo, sem graça fona deu só raia Quero ver tu remexendo, sem graça fona deu só raia Eu sou topo com um grado quente, me enloupeado o meu pescoço Arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar moço E o coração de repente bate o sangue horroroso Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar Vem morena pros meus braços, minha morena vem dançar Quero ver tu remexendo, sem graça fona deu só raia Quero ver tu remexendo, sem graça fona deu só raia Cadê certa não, eu não sou, eu não sou narrador de futebol de AM não, moço Eu não sou seu fulgado quente, bem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar moço E o coração de repente bate o sangue horroroso Enfiado o chinelo, vai comendo Puxa o palo e liga o lindo Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu remexendo Se o engrande eu sou foda, eu sou raia Era o reto remexendo Se o engrande eu sou raia Era o reto remexendo Se o engrande eu sou foda, eu sou raia Era o reto remexendo Se o engrande eu sou foda, eu sou raia Eu não sei que eu tô com um gado quente Vendo o pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Faz o velho ficar moço E o coração de repente Bate o sangue horroroso Ai, passei Pode trazer um balão de oxigênio, hein, mosquê Aí não tem condição, não Tô passando mal aqui Que os rapaz botam a música muito acelerada O pico acelerado já acabou Essa música não é DG, não Entra a coça Entra a coça Entra a coça Entra a coça Cadê a coça Cadê a coça Cadê a coça Entra a coça Entra a coça Cadê 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 a coça Que quer saber quem foi o filho de rapariga E veio bebi lá dentro do picão pisando no pé da menina Com a violência tão grave Que chegou a arrancar o cadastro da menina, moça A Carolina tá na boca do povo Foi pro forró, com seu sapato novo O poeirão subindo, piseiro só o bagaço Pelo piso no sapato que chegou a torar o cadastro A Carolina tá na boca do povo Foi pro forró, com seu sapato novo O poeirão subindo, piseiro só o bagaço Pelo piso no sapato que chegou a torar o cadastro Quem que torou o cadastro da Carolina? Chega a vida, desespero, chororou da menina Quem que torou o cadastro da Carolina? Chega a vida, desespero, chororou da menina Peraí, 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 peraí Não vai puxar o sol agora, não, meu Deus, eu sei que É isso que diz que o levo aqui, né, cara? Vergulino, gozado Foi! A Carolina tá na boca do povo Foi pro forró, com seu sapato novo O poeirão subindo, piseiro só o bagaço Pelo piso no sapato que chegou a torar o cadastro Ei, Carolina tá doido Porra, com seu sapato novo O poeirão subindo, piseiro só o bagaço Pelo piso no sapato que chegou a torar o cadastro Quem que torou o cadastro da Carolina? Quem que torou o cadastro da Carolina? Quem que torou o cadastro da Carolina? Chega a vida, desespero, chororou da menina Quem que torou? Quem que torou o cadastro da Carolina? Quem que torou o cadastro da Carolina? Chega a vida, desespero, chororou da menina Quem que torou? E o cheado, chinelo, não sei eu Oi, moço, mas tem nada de novo Carolina, vida desespero, a gente erra também Até me pode errar nessa porra aqui, moço Bora! Bora, 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 bora Isso aqui que é forró de verdade Tem bem bonito na sanfona aí, rapaz O sanfoneiro do futuro Deixei no recado aí Passou um tonho da bodega lá Que eu vou acabar aqui o show aqui Receber o cachê Vou passar lá pra pagar lá a carteira de Brodoê E o litro de conhaque eu peguei Lá afiado lá Mas pode ficar tranquilo Que assim que eu receber o cachê Eu passo aqui Vamos embora! Virgulino Gonzaga Essa canção me lembra muito bem De meus tempos de juventude Quando eu andava uns 60 quilômetros A tarde de um casamento, moço, na rosa Só pra com meu avadorzinho Um pedaço de frango de graça Tomar caçaça, moço Que graça E suar a vida A noite toda Eu esse ano Vou-me embora pro sertão Se apelo São João Pra rirar com mais de mil Pelos velhotes A tira de granadeira A moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano Vou-me embora pro sertão Pra rirar pelo São João Pra rirar com mais de mil Pelos velhotes A tira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina da brincadeira Amor e café Sempre na mesa E a moreninha Pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem buchada com certeza Sempre na mesa E a moreninha E quando for no outro dia Tem buchada com certeza Eu esse ano Vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra rirar com mais de mil Pelos velhotes A tira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano Vou-me embora pro sertão Passear pelo São João Pra rirar com mais de mil Pelos velhotes A tira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina da brincadeira Pamão e café Sempre na mesa E ficou descaradinho Quando for no outro dia Tem buchada com certeza E nada brincadeira Pamão e café Sempre na mesa E a moreninha Seguindo com alegria Quando for no outro dia Tem buchada Tira fogo sem fuzil Sim Tira fogo sem fuzil Anda Euriquei E a olursa Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração, sinto o amor, sinto o calor, sinto o carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração, sinto o amor, sinto o calor, sinto o carinho Na solidão Só de tensão me dá um arrepio Todo é tão vazio, sem o seu amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo, sem o seu calor Quando me der, quando me levanto Procuro no canto e você não está Não fala isso nem de brincadeira Que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração, sinto o amor, sinto o calor, sinto o carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração, sinto o amor, sinto o calor, sinto o carinho Na solidão Meu coração, sinto o amor, sinto o calor, sinto o carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração, sinto o amor, sinto o calor, sinto o carinho Na solidão Só de pensar me passa um arrepio Tudo é tão vazio, sem você amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo, sem o seu amor Quando me der, quando me levanto Procuro no canto e você não está Não fala isso nem de brincadeira Que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração, sinto o amor, sinto o calor, sinto o carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração, sinto o amor, sinto o calor, sinto o carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração, sinto o amor, sinto o calor, sinto o carinho Na solidão Me diz amor, com o entra caderno, presta atenção Na solidão O cara do baixo do teclado, ele não rouba o cachê não Teu carinho Na solidão Só tem trangueira que eu tô injuriado com ela Porque ele bati dois sintratos no peito e um conhacão Ele geral sumiu E nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega o coração Que esse amor renascerá Vai se um dia volta o outro Daí então, quando ela voltar Quebra o pote e a potinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebra o pote e a cartinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim E nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água Foi-se embora, nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água Foi-se embora, nem se despediu de mim Já sossega coração Que esse amor renascerá Passe um dia, volta o outro E aí então, quando ela voltar Quebra o pote e a cartinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar E quebra o pote e a cartinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar Tô indignado, vou contar um caso pra você aqui Fui convidado pra ir na festa na cidade E aí meu parceiro Gonzaga Chegamos lá na vinha, coisa que ficamos assustados Cis cunhampar com o forró, moça É de cair o furito da bunda, moça Vou cantar pra vocês, ó Eu fui numa festa com Gonzaga na cidade Ficamos assustados que mudaram o forró Tiraram o açofona, o triângue e asabumba Tão mais preocupados com as mulheres mexendo a bunda Cadê o anariê e o arrasta-pé? O sorró de hoje mais parece um camaré Cadê o anariê e o arrasta-pé? O sorró de hoje mais parece um camaré É um tal de bunda Descendo, subindo, tome uma acertada E joga de ladinho É um tal de bunda Descendo, subindo, tome uma acertada E joga de ladinho É um tal de bunda Descendo, subindo, tome uma acertada E joga de ladinho É um tal de bunda Descendo, subindo, tome uma acertada E joga de bunda E não trabalhemos Esses negócios da antigamente É pra meu cruzeiro Aquilo era que era forró Não se nem esse não Eu fui numa festa com Gonzaga na cidade Fiquei assustado que mudaram o forró Tiraram a safona, o triângulo e asa-bumba Tão mais preocupado com as mulheres mexendo a bunda Cadê o anariê e o arrasta-pé? O sorró de hoje mais parece um camaré Cadê o anariê e o arrasta-pé? O sorró de hoje mais parece um camaré É um tal de bunda Descendo, subindo, tome uma acertada E joga de ladinho É um tal de bunda Descendo, subindo, tome uma acertada E joga de ladinho É um tal de bunda Descendo, subindo, tome uma acertada E joga de ladinho É um tal de bunda descendo, subindo Toma uma acertada e joga de ladinho É um tal de bunda descendo, subindo Toma uma acertada e joga de ladinho É um tal de bunda descendo, subindo Toma uma acertada e joga de ladinho Ô chupado, Vigolino Mostra aí como é que é que é forró de verdade Vigolino Gonzaga É um menino aqui na beirada do palco aqui querendo chorar Do sofrimento doido, mas tu vai sofrer na hora que eu entrar aqui Eu sou o melhor cantor do Brasil, ó, segura a voz E falta eu sinto de um bem E falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver E falta eu sinto de um bem E falta me faz um xodó pra mim E falta eu sinto de um bem E falta me faz um xodó pra mim E falta eu sinto de um xodó pra mim Esse chupado tá o meu viver E falta eu sinto de um xodó pra mim E falta um xodó pra mim Não sei se a gente não me faz um xodó pra mim E falta uma xodó pra mim E falta eu sinto de um xodó pra mim Só dou pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver É a melhor banda do Brasil, eu falo, cês não acreditam, mas Nos brecas dessa, meia música assim bonita dessa ideia de um trocadinho É muito entretenimento na vida da pessoa, mas A pessoa tem que ficar o vídeo a todo estudando aí, mas Você tem que ter essa banda aqui, mas É o Virgulino Gonzaga Cantar uma canção aqui do meu amigo Bartogaleno, moço Um abração, Bartogaleno, um rapaz que ensina muitas coisas na vida Ontem eu tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro, dei bobeira, numa brincadeira, quase levo o fim Andava a toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade Essa saudade Era a rosa, coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era a rosa, coisa mais linda do meu jardim Vigulino Gonzaga É a rosa, coisa mais linda do meu jardim É que eu não vai cantar, mas eu vou começar a chorar aqui, passar vergonha A ver com os outros, moço É que eu não vai cantar, mas eu vou começar a chorar aqui, passar vergonha Vigulino Gonzaga Vigulino Gonzaga Vigulino Gonzaga Obrigado.